A pista aí pessoal que liga aqui a Minas Gerais ao Jardim Esperança Essa pista ela foi construída há 2, 3 anos atrás, aí eu sou autor E a gente orienta os motoqueiros para ir devagar e também por causa dos pedestres Que aqui passa muito pedestre Olha lá, está descendo o motoqueiro Então tem hora que às vezes a pessoa vem em uma velocidade acima do normal E chega aqui tem que frear, porque é uma curva Então tem que tomar cuidado, né Olha lá onde os carros passam lá Então a gente pede para ter cuidado Desenho ali daquele lugar ali, da Minas Gerais Ah, tem até um curral lá E aí segue Aí a pista vai até lá Então vai com zelo, vai com cuidado Dá tudo certo E aí E aí